Olá meus amigos eu estou com mais uma balança da marca Elgin 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 E aí lá DP 3005 ou 3005 né então o problema dela aqui é só deixa eu mostrar aqui para vocês não está ligando certo sem entrar na energia e quando eu conecto ela na energia aqui vejo que ela vai fazer a contagem aí e aparece o nome acabou de ligar e agora né o que quer dizer isso aqui não liga não dá nada mas a mensagem que apareceu aqui a bateria é baixa então vamos acionar aqui né e diagnosticar o defeito desliguei da tomada conectei quando conecta ela faz tudo isso daí por conta própria se desliga você não consegue ligar aqui nem nada e o interessante né aparece justamente essa mensagenzinha aí certo o que quer dizer aí a bateria baixa certo então quer dizer que a bateria está descarregada ou está com a carga baixa sim mas você está dizendo que está com a bateria baixa e por que que não carrega então será defeito na fonte será que está queimada né lembrando que a fonte dessa balança interna né então já primeiro em primeiro primeiro ponto aqui é que a parte da fonte queimada não está ligar por quê porque tá dando sinal quando conecta aqui então vamos porque se eu tô conectando a energia tá dando sinal é porque a fonte tá boa se você concorda comigo né boa pelo menos né até certo ponto onde pode ter um problema na fonte mas tem uma outra causa aqui aqui galera que eu já peguei muitas com esse mesmo problema inclusive até de outras marcas de outras marcas né com esse mesmo problema e o defeito é justamente quem a bateria mas ela cedir sim e se a bateria porque que na fonte na energia não funciona justamente porque essa bateria ela mata a tensão da fonte entendeu ela fica ali tipo em curto mas existe muito baixa e acaba matando a bater a atenção na fonte e aí a fonte acaba que dando esse problema não é que poderia ser um problema da parte da fonte também a fonte ficou fraca que no caso da fonte eu acho que ela tem um transformador não foi chaveada mas mesmo assim poderia ter algum componente queimado né e né mas você sabe que se a fonte fonte né estando boas e e a e mesmo sem a bateria é seria para funcionar normal né então a gente vê que com a bateria com a energia tá dando sinal então tá mandando tensão para lá então é não é uma coisa sem por cento mas pelo pelas outras experiências que eu já tive quer dizer justamente isso fonte tá boa bateria tá ruim com defeito tipo já querendo ficar em curto né com resistência muito baixa e quando e aí acontece justamente isso a tensão não fica na tensão que é pra ser e ela identifica que a bateria está totalmente descarregada né como se estivesse totalmente descarregada que na verdade não deixa de estar né mas mesmo ligado na fonte a fonte não consegue é no ponto que é para se ele ter essa atenção que necessita ter e aí acontece isso vamos conferir conferir isso na prática vou só abrir ela aqui para a gente fazer os testes na prática beleza para vocês verem se pelo menos se for a mesma causa dos problemas você vai ver que é realmente isso que eu tô falando para vocês na bateria ou no ponto onde era para ter 6 volts ou mais não vai ter e por isso ela dá esse erro aí vou desconectar a bateria você vai ver que a tensão vai estabilizar e ela vai se manter ligada mesmo sem a bateria entendeu então você pega um defeito desse tipo você faz esse teste ver se a tensão vai estabilizar porque se a tensão estabilizar sem a bateria porque realmente a fonte é a bateria que tá matando a tensão da fonte agora se você tirar a bateria e ficar a mesma coisa aí realmente não é a bateria e sim um problema é na parte ali da 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 fonte entendeu galera então vamos lá tirar essa dúvida para a gente saber se é bateria ou fonte beleza e fica aquela opção se realmente for a bateria você pode você não precisar usar balança em algum lugar se você só usar onde tiver energia né não precisar exatamente a bateria você pode deixar sem a bateria agora se você precisar usar em momentos que não tiver energia em lugar onde não tiver energia e você vai ter que colocar uma bateria nova beleza eu vou só abrir aqui para a gente ver e fazer os testes aí e mostrar para vocês porque que isso acontece pronto pessoal já estou com ela aberta aqui e deixa eu mostrar aqui para vocês né um outro componente que também poderia causar aquele problema lembrei desse detalhe agora e quero deixar aqui para vocês né que antes eu só citei que poderia ser um problema na fonte né ou também poderia ser um problema na bateria mas tem um outro problema também que eu vou me lembrei que já peguei caso em que o culpado por aquele problema não era a fonte nem a bateria e sim quem 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 você disse que é quem chuta aí algum componente aqui e tal se fosse algum componente aqui né já seria em relação a parte da fonte pois é galera um outro componente que poderia causar esse problema também seria a chave liga e desliga certo e essa chave quando ela tá começando a ficar ruim né ela as vezes você aperta liga e não liga e vai criando ali né uma sujeira vai criando uma certa resistência e aí acontece né de você testar aqui de um lado do terminal é que depende também do que vem de lá pode ser isso ou outro eu sei que você vai na posição ligada você vai testar aqui de um lado ela vai estar marcando essa tensão aí aliás essa tensão aí não vai estar marcando uma certa tensão né e aí você muda para o terminal e dá uma diferença né aí quando isso acontece aí sim é a chave que tá ruim mas é que não é que você vê que no mesmo mesmo atenção que tá dando aqui é a mesma tensão que tá dando aqui né tô citando isso aqui porque eu esqueci de falar para vocês que aqui também é um culpado e outro jeito que você tem também de saber lógico é fazendo aqui um um jump né um curto aqui né nos terminais da chave tem um curto circuito certo se ela ligar normal que realmente a chave tá ruim certo beleza é só que nesse caso aqui como você pode tá vendo ó eu vou vir direto não só na chave mas direto no terminal positivo da bateria ó e tá marcando quanto pessoal 3 volts 3.1 e ela tá ligada aqui na energia tá vendo então já tô tendo quase certeza que realmente quem tá matando essa tensão é a bateria mas para mim ter essa certeza eu vou ter que fazer o que soltar esse terminal aqui um dos terminais da bateria ó eu vou soltar o positivo e ela já tá aqui não tá não tá nem vou tá meio buchuda aqui que às vezes a gente já vê visualmente que ela tá ruim que ela tá meio buchuda vamos soltar aqui o terminal da bateria ó ó você viu que a balança até já ligou ó tá vendo então aqui na bateria vai continuar ou nada né ela ficou só a 2 e pouco ainda que foi cair mais ainda porque a bateria realmente não tá mais segurando carga não tá prestando e aqui no terminal da bateria da no terminal que vai para bateria no fio que vai para bateria né ó deu aquele 4.67 volts né porque essa bateria não é de 6 volts ela é de 4 volts entendeu galera porque a informação tá aqui por baixo mas ela é uma bateria pequenininha de 4 volts então é 4 volts e pouco aí 5 volts né é o suficiente para carregar ela entendeu então assim nesse caso aqui não se pode nem colocar uma bateria de 6 volts não é nem de 6 volts não é porque se colocar 6 volts aqui se botar uma de 6 volts ela não vai carregar devido a fonte aí teria que mexer com a parte da fonte também e tal né para poder subir essa tensão para ficar aí em 7 volts 7,5 para poder carregar a bateria de 6 volts funcionaria daria certo já fiz isso em alguns vídeos vocês viram né é não dessas de transformador mas daquela de fonte chaveada né mas tudo bem nesse caso aqui eu tenho essa bateria aqui e como eu falei para vocês aí se você quiser deixar sem a bateria só desconecta né aqui e pronto aí vai funcionar só na energia você viu aí que a bicha zerou normal tá vendo de boa não consigo desligar agora tá normal aqui na tecla liga vai fazer a contagem todinha bonitinha entendeu show de bola certo então fica a dica para você nesse caso você viu quem tá matando a tensão a bateria ruim fonte tá boa você viu que tava 3 volts e pouco na hora que eu tirei já normalizou a tensão foi para 4 volts e tanto e a a fonte aí a bicha a balança tá ligada normalmente então nesse caso é só substituir a bateria porque essa daqui não presta mais você ligar aqui o cabo novamente atenção vai cair que ela tá dando só 2 volts só ela tá dando bem carregada vai para 4 4.2 por aí então a resistência aí tá muito baixo nela e mata a tensão da fonte fazer acontecer isso aí beleza então deixando essa dica para vocês agora que eu vou só entrar em contato com o cliente falar para ele que passar qual a opção vai querer se ele quiser que a gente coloque outra gente coloca se ele quiser deixar assim a gente deixa beleza fica a dica e até um próximo vídeo se Deus quiser show